Fala, galera! Meu nome é Diego Berlang, eu sou diretor comercial aqui na Alta Valiar e hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como funciona a página de favoritos dentro do nosso portal. Vem comigo! Bom, pessoal, então depois que a gente fizer login na página da Alta Valiar, a gente vai cair aqui nessa página inicial, né? Na nossa página inicial, a gente consegue verificar, filtrar os veículos, né? Então a gente tem uma barra de filtros aqui com uma enorme quantidade. A gente também tem aqui embaixo, ó, quando eu seleciono veículos, ele vai me trazer essas vitriles, né? Que a gente tem um vídeo explicando como funciona cada uma delas. A gente tem também os anunciantes. Então, assim, eu posso favoritar anunciantes, que nem eu tenho aqui, ó. Grupo CCV lá do Paraná, Grupo Globo de Paraná e Santa Catarina e o Grupo Caminho, por exemplo, de São Paulo. Só como exemplo realmente, tá? Eu posso tanto desmarcar aqui e se eu quiser algum anunciante específico, que eu sei que eu gosto de comprar o carro dele especificamente, sei lá, aqui ó, na tela Alpine, né? Eu clico já aqui no coração e eu passo a ter um novo anunciante favorito também, assim que a tela atualizar, certo? Então eu desmarquei esse CV, adicionei Alpine, a página na próxima vez que atualizar vai aparecer aqui em cima pra mim, tá? E eu tenho também, quando eu clico aqui em favoritos, os veículos favoritos e os anunciantes favoritos. Então vejam que Alpine já entrou e a CCV saiu, Globo continua e Caminho também. Ah, Diego, mas como é que eu faço pra poder filtrar um veículo, né? Então vamos lá. Opa, não buscou resultados porque eu tava em favoritos, né? Então cliquei aqui no auto avaliar em cima, eu volto pra página inicial, eu tenho a minha lista de desejos que eu já deixei filtrada aqui em cima, eu quero comprar um polo, um raio de 400km de distância. Então tá aqui, ó, polo que eu quero comprar. Bom, pessoal, e aí sempre lembrando, importante lembrar, toda vez que eu clico no anúncio ele abre numa nova guia, né? Então aqui, ó, ele abriu já esse carro, certo? Um polo, lá do grupo líder, que eu já favoritei aqui também, tá? E esse carro ele tá elegível à transação blindada, tá gente? É sempre bom reforçar que a transação blindada é a garantia que você contrata de 45 dias pra motor e câmbio. Meu, às vezes você retira o carro na concessionária e o carro tá impecável, chega na loja e o motor começa a bater. E aí? A gente sabe o que acontece, né? Então a garantia mecânica, a transação blindada, ela vem pra poder suportar vocês também nisso daqui, tá? Então vocês clicando, vocês vão descobrir mais detalhes, vão descobrir preço, vocês podem colocar isso no pacote na hora da compra do carro, tá? Mas hoje a gente tá falando de favoritos. Então, meu, vai demorar 20 horas pra esse carro acabar o anúncio. Na boa, foi o seguinte, vou clicar aqui, favoritei o carro, bonitinho, pra eu justamente poder voltar aqui na página inicial, só pra mostrar pra vocês como fica. Ah, é importante, vou até aproveitar que eu voltei pra página inicial, eu não preciso entrar no carro pra poder favoritar, certo? Eu posso favoritar, ó, ele já marcou aqui esse polo como favorito, ó, tá vendo? Já tá o coração preenchido. Nessa mesma vitrine, eu posso filtrar mais carros, então eu quero filtrar esse Ford cá também, ó. Filtrei, desculpa, filtrei não, cliquei no coração, então ele já tá como favorito. E aí eu vou ter dois caminhos, ou vou clicar aqui em favoritos, que nem eu mostrei pra vocês lá no começo do vídeo, ou vou clicar aqui em cima, também vai me levar pro mesmo lugar. Então ele já me mostrou aqui, ó, todos os carros que eu tenho favoritado. Polo, K, que vocês viram eu favoritando, e uma Ranger e também um Virtus, que eu favoritei agora há pouco, certo? Pessoal, faça parte das nossas redes sociais, siga a gente lá no Instagram, YouTube, enfim, e venha conhecer os nossos produtos. Um grande abraço, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!